Estudantes de jornalismo que participam do curso Repórter do Futuro tiveram uma aula sobre o trânsito na maior cidade do país esse fim de semana. O projeto é realizado pela Câmara Municipal para ajudar na formação dos profissionais da área de comunicação. O auditório da Câmara de São Paulo se transformou em sala de aula, no encontro estudantes de jornalismo, em pauta a mobilidade urbana. E existem diversos outros tipos de transportes que são públicos ou privados do que a gente concentra, mas se concentra. À frente da turma, o ex-secretário municipal de transportes e ex-secretário executivo do Ministério dos Transportes, o engenheiro Frederico Bussinger. Dificilmente vai haver outro tema que está presente em todo o território, em toda a população, em todo o tempo, como o trânsito e o transporte. Isso tem a ver com qualquer classe social, qualquer rincão desse território e isso é 24 horas por dia. Portanto, é muito importante que eles sejam expostos e reflitam sobre esse tema. O curso de complementação universitária faz parte do projeto Repórter do Futuro, Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter, realizado pela primeira vez na Câmara Municipal. 25 alunos de 12 instituições de ensino foram selecionados para participar do projeto, uma oportunidade para Davi aprimorar os conhecimentos. Como eu quero trabalhar nessa área do jornalismo, eu acho fundamental conhecer a minha cidade e vai me ajudar a ganhar bastante experiência também. Cada encontro dura 4 horas e funciona como uma conferência de imprensa. Aqui, os jovens têm a chance de conversar com os especialistas como se estivessem participando de uma entrevista coletiva. Na faculdade, a gente tem poucas oportunidades de reunir tanta gente interessada em torno de um tema específico, acho que isso é mais importante, o tema específico. E com gente que entende, não só professores, mas gente que está na área, que trabalha com isso, enfim, acho que é uma experiência muito boa. Eu imagino que os cursos, os programas, eles acabam tratando de aspectos gerais da profissão, preparando com conceitos gerais. Esse curso, como ele está focado especificamente sobre a cidade, sobre o jornalismo investigativo, ele acaba aguçando o interesse e dando um instrumental novo para os jornalistas. Os trabalhos foram acompanhados de perto pelo vereador Ricardo Teixeira, do PV. Engenheiro e ex-gerente de operações da CET, o parlamentar destacou a importância do trabalho do poder público na melhoria da qualidade de vida do cidadão. A cidade de São Paulo, ela cresce, o mundo cresce, a economia cresce, o Brasil está crescendo e esse tema, se não for tratado agora, vira um gargalo e atrapalha toda uma sustentabilidade do nosso país, onde o poder público é fundamental estar adiante. Lucas sabe bem disso. Há três meses faz estágio na Câmara. Você aprende a fazer jornalismo conhecendo a sua cidade. Conhecendo a sua cidade não só ajuda a nossa profissão, como ajuda a nossa vida, como cidadão e tantas outras coisas. O curso tem duração de dois meses, sempre aos sábados. Nas aulas, os estudantes vão discutir os desafios para um desenvolvimento mais justo e sustentável da capital paulista. Todos os temas em debate foram escolhidos por meio de uma consulta pública. Para que aqui se realizem cursos com os estudantes das diversas faculdades e cursos de jornalismo, para que melhore a capacidade de observação e produção desses jovens, melhore o jornalismo e, consequentemente, a sociedade tenha mais elementos para saber quais são os grandes problemas que estão ameaçando o futuro da cidade e da humanidade e quais são as soluções que existem, ainda há tempo. A próxima aula do curso Repórter do Futuro vai ser no dia 28. O tema será Habitação e Urbanismo. A próxima aula do curso Repórter do Futuro vai ser no dia 28. Obrigado.